Vai construir ou reformar? Então a Casa RV Silva é o seu lugar! Temos o melhor do básico ao acabamento para sua obra. Material elétrico, tubos e conexões, ferragens, cimento, forros e tintas. Com mais de 100 modelos de cerâmica para piso e revestimento para você escolher. Oferecemos desconto para pagamento à vista e parcelamos em todos os cartões de crédito. Entregamos em sua obra! Casa RV Silva. Construir com qualidade é com a gente!